Oh meninos, exalvemos a Jesus, oh Salvador Sempre alegres seguiremos ao amado e bom pastor Pois na boca das crianças é perfeito o louvor A Jesus, nossa esperança e a Deus, oh Criador A Jesus, nossa esperança e a Deus Pois na boca das crianças é perfeito o louvor A Jesus, nossa esperança e a Deus, oh Criador Nesta terra proclamemos que Jesus é o Salvador Com fervor manifestemos teu sublime e grande amor Quando juntos estivermos na cidade de esplendor Todos nós contemplaremos nosso amado Redentor